Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas e meninas. Gente, esse vídeo é a última compra do ano, tá bom? Hoje eu não gravei no mercado, eu fui na correria, então acabou que eu não gravei lá, né? E aí eu fui no açaí. É a última compra, assim, mais do grosso, tá? Mas nessas compras não tem as coisas pra ceia de Natal, ceia de Ano Novo, nada disso. Porque até então nós não decidimos nada ainda sobre o que vamos comer, o que vamos fazer. Então não tem, aqui são coisas pra casa, mas é a última compra mais bruta, assim, do ano. Então, né, sou muito grata a Deus porque esses 12 meses Deus supriu as nossas necessidades, abençoou muito o nosso lar e não faltou nada e nos ainda abençoou pra abençoar outras pessoas. Então isso é muito bom. Então é isso, que Deus vem abençoar muito, muito, muito o lar de vocês. Sempre pra que nunca falte nada e pra que você possa abençoar outras pessoas também. Então eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos, tá bom? Ó, aqui de geladeira eu comprei essa mussarela de bolinha, tava R$12,90. Um pratinho de... Gente, fui fechar a porta do quarto ali com a outra da TV. Então eu comprei, né, essas bolinhas de mussarela, R$12,19. Comprei dois maracujá, foi a única coisa que eu comprei de fruta, assim, pra suco, não comprei essas coisas hoje. Até porque hoje é sexta e sábado e domingo eu não vou usar nada disso, então na semana eu compro. Aqui nós temos peito de frango, essa bandejinha é R$5. Mussarela, R$10,66. O mês passado eu trouxe queijo, prato, então esse mês eu trouxe mussarela. O que eu lembro pra isso eu falo, né, o que eu não lembro eu falo aproximadamente. Esse chamito tava R$4,05. Lembrando que todas essas coisas já estão higienizadas. Vitória pegou isso pra ela, tava R$2,15 cada um, que é pra ela comer com fruta e aveia, e aveia. Eu peguei esse pra mim, da Batavo, tava R$1,69. Esse aqui eu peguei pra Luna, tava R$2,65. E esse aqui eu peguei pro marido, que eu nem mostrei pra ele ainda, tava R$6,50. Aí aqui eu peguei o requeijão, tava R$3,89, esse requeijão cremoso. E aqui esse da Danúbio, tava R$3,99. Que esse quenx é porque eu vou fazer a geleia de amora, eu preciso buscar amora essa semana. Porque eu tava aqui a geleia de amora pra comer com pão, isso aqui. A mãe do creme aumentou, eu paguei seis e pouco mês passado, esse mês já tava oito. Na verdade, tudo aumentou, né? Essa bandejinha de orgulho tava dois e pouquinho, R$2,89. Aí a Vitória falou que ele é mais ralo, então ela prefere ele pra tomar café da manhã. Os mais grossos ela não curte muito, ela gosta do ralo. Então eu peguei duas bandejinhas, porque isso aqui, Marcos e Luna também tomam. E aqui nós temos um pacote de camarão, né? Esse pacote de camarão congelado, ele tava por R$31, não, por R$30, certinho, redondo. Ó. Aí eu comprei pra móvel fazer, sei lá, uma receitinha aqui em casa, mas eu quis. Então essas foram as coisas de geladeira, agora eu vou ali pra mesa, vi. Gente, vindo pra essa parte aqui, ó, vou mostrar pra vocês as bolachas. Eu sempre compro essa daqui, né, que a gente pegou um vício nela, eu e a Vitória. E ela custa dois, no começo era R$1,69, agora tá custando R$2,05. Mas eu comprei três pacotes, porque a gente gosta mesmo. É, Magic Toaste, tava R$3,65. Não vi da Balduco, estava mais em conta. É, essa daqui maltado, leite maltado da Piraquê, tava R$2,00 e pouco, né? Diminuiu um pouco o pacote, não sei o que aconteceu. Esse quilo tava R$7,50, essa bolacha é muito boa, né? Mas ela é bem carinha, tava R$7,50. Lembrando que eu fui no açaí. Essa daqui da Todd, quem gosta muito é a Vitória, tava R$2,15 cada uma, ó. Aí eu peguei o Oreo, tava R$2,69. Também, quem gosta é a Via Luna, trouxe duas. Essa aqui eu trouxe pra mim pro marido, tava R$2,65, que é a Cookies, da Balduco. Essa Cookies aqui, ela é mais caro, ela custa R$3,25, mas é a melhor bolacha Cookies da vida, né? Então, duas dela. Folhata R$1,69 ou R$1,89. Esse bolo da Puma tava R$4,99. Aí eu trouxe, porque às vezes a gente quer tomar, acho que a Feira é tarde, vai um bolinho. Pão da Quinta tava R$6,50, eu gosto desse, castanha e quinoa. Adoro esse pão. Vai vencer dia 27, até lá eu já comi tudo. E esse aqui, eu trouxe que nem tem... Gente, a validade aqui sumiu. Mas acho que é dia 26. Também é pra comer com presunto e queijo, então dá tempo. Aqui eu trouxe panetones. Os panetones estavam mais baratos hoje. Esse aqui tava R$13,00 e aqui perto de casa ele tá R$17,00, R$18,00. Tava R$13,00. E esse aqui perto de casa tá R$14,00 e lá tava R$10,00, tá? Esse da Visconde, que é o Chocotone, né? Na verdade. Aço corgânico, que eu gosto pra pôr no meu leite, tava R$3,60, é o preço que eu pago. Leite condensado tava R$4,89, R$4,69. É, peguei dois e peguei dois cremes de leite que tava R$2,69, tá? Esse aqui provavelmente vai ser pra uma das sobremesas, porque eu também não decidi nada. Então eu peguei só isso, se precisar eu pego mais. É, bolacha dadinho, tava R$2,05. Marcos gosta. Clube social, R$3,55. Aí peguei esse daqui também, que é de recheado, né? Que tava R$3,55 também. Aí aqui tem essa de champanhe. Tava R$2,09. Também quem gosta muito dessa é o Marcos. Eu como, gente, mas, né? Esse mês eu trouxe uma manteiga, né? Pra não ficar comendo margarina. Deu vontade, na verdade. Comi bolacha de água e sal com essa manteiga. E ela tava R$8,00 da Presidente. Essa daqui eu nunca comprei. Dizem que é boa, né? Então eu espero que seja. Esta se sai. Espero que seja gostosa, gente. Comprei ela. R$3,65. Esse aqui eu trouxe pra Luna. Mel, porque a Vitória adora comer fruta com mel, eu também. E tem ainda wafer na geladeira. Eu vou comprar banana e a gente põe banana e tá aqui só aqui em cima. E aí a gente gosta, na verdade. Esse aqui eu comprei pro marido, porque ele gosta e... No centro lá nas americanas tava R$10,00. Ele achou caro. E lá no açaí tava R$7,00. Então eu trouxe pra ele. Sazon. Tava R$3,05. Cara. É, shoyu. R$1,65. Meu Nescafé, que eu vou até bater daqui a pouco pra fazer um café cremoso, porque o meu acabou. Tava R$3,05. Eu peguei um só. Esse queijo ralado da marca Mocó, que eu não sei se é bom, mas tava R$1,99. Eu trouxe. Aí essas coisinhas aqui é pra deixar ali no armário, a hora que precisa tem, né? Uma obra de besteira assim. R$0,89. 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 Esse aqui foi a Vitória que pegou pra ela, porque é sabor mexicano. Isso aqui é pimenta pura, né? Eu não consigo comer. Eu peguei esse aqui, tava R$2,10. Esse aqui é a minha besteira. E esse aqui também. Tava R$2,05. Entendeu? Esse aqui é das meninas. Mas a gente come junto, gente. É... Feijão. Eu peguei esse Pantera porque o Máximo, eu comprei o mês passado, achei que ele ficou muito escuro. Eu tenho um pacote do Máximo no congelador, eu vou usar, é claro. Mas esse mês eu trouxe Pantera, tava R$7,65. Esse suco eu trouxe mais pra Vitória, eu não curto muito não, porque eu acho eles com gosto de laranja podre, né? Mas como a Vitória gosta, tava R$9,90. Eu vou usar esse aqui depois pra pular água. Eu vou. Vou sim. Ela tá falando que não. É óleo, tava R$6,85, tá caro, né? O leite também tá uma fortuna. Eu peguei dois pacotes, mas tava R$12,00. Ô, minha filha, saudade de quando eu pagava R$6,30 no leite. Ô, saudade, ô, querida. Vai pôr nos produtos de limpeza ali. Paguei R$12,60 no leite, tá? R$12,60. Isso aí. É, açúcar, peguei escaravelas mesmo, gente. Tava R$2,39 mais em conta. Eu tenho açúcar, por isso que eu peguei só dois. Tá, olha, eu acabei de abrir um, então eu peguei um. Feijão eu tenho, arroz eu tenho. Não tem macarrão aqui, porque eu tenho macarrão. Essa linguiça fininha tava R$2,99, então eu peguei uma pro marido fritar amanhã pra levar na marmita. Molho de tomate R$1,19 cada um. Farinha rosa branca R$3,60. Tava sem farinha, às vezes precisa, né? Torrada da Visconti R$1,85. E a Vitória pegou esse aveia de flocos. Aveia, né? Esse foi que eu tô brincando, aveia. Aveia e tava R$3,05. Então, essas foram as coisinhas que nós pegamos no mercado. Agora eu vou mostrar a parte de limpeza. Comprei também uma caixa de leite, tá? O leite tava por R$3,59, Piracanjuba. Então, foi esse aqui mesmo, tá bom? E aqui são dois refris que vai ficar embalado. Eu não vou tirar. Tava R$3,49 da suquita. A Vitória tá participando dos jovens na igreja e amanhã vai ter um negócio lá. Eles têm que levar alguma coisa. Ela vai levar dois refrigerantes. Esse aqui não é meu. Produto aqui de limpeza. Bora lá. É, gente, aqui... Eu comprei esse desinfetante Urca. Pinho. Tava R$3,99 pra pôr no banheiro. Esse aqui... Vi, sabe o que você faz? Já passa um paninho aqui, ó. Aqui, condicionador pra Luna. Tava R$9,90, gente. Tava caro, mas ela tá R$100. Sabão em pó brilhante, que é o que eu gosto. Tava R$5,20. Às vezes eu pego promoção no X por R$5,00. Mas não tá tendo esses dias, então R$5,20. A Solan, R$1,69. Isso aqui é pra lavar banheiro. Shampoo, eu peguei esse da Darling. Tava R$5,00 e pouco. Por aí. Isso aqui é pra lavar a mão. Vou pôr ali no banheiro. R$2,40, simplesinho. Eu peguei a escova de dente pra Luna, gente. Essa aqui tava R$2,00. Não, R$1,09. E eu falei pra Vitória, tem que ser simplesinha, porque ela morde tudinho a cabeça da escova. E aí eu jogo fora, tá? Então, por isso que eu peguei essa. Ó, Vi, lá tava marcando R$10,90, não foi? Sabe quanto foi isso aqui? R$14,00. É sabonete R$1,65, esse da Nívia. Mês passado eu comprei Lux, mas Lux não. Acho que Rexona. E a gente ficou se coçando. Ai, não deu, gente. Não deu. Então, eu peguei nível R$1,65. Tá o carinho, tá, né? Mas fazer o quê? Tá tudo mais caro, ó. Foi R$1,23, R$4. Esse aqui é da Luna, tava R$2,05. E dois Johnson de R$1,60. R$1,49. Caro também. Tinha nenhum sabonete barato hoje. Isso aqui foi caro. Foi R$18,40. É gilete Vênus. Se você não usou, usem. Porque essa gilete é maravilhosa, né? Ela meio que desliza na hora de você usá-la, né, Vi? A gente gostou bastante. Eu tinha uma só. Então, eu decidi pagar um pouco mais caro. A qual que eu compro tava R$14,00. E vem R$4,00. Essa tava R$18,00. Então, eu peguei essa. Então, aqui é uma da Vitória, uma minha e uma do Marcos. Tá bom? Aí, cada um tem a sua. Guarda lá. Usou, secou, guardou. Mas ela é maravilhosa, né? Vou ver se essa eu acho mais... Me encaixei lá bem em conta. Aqui são duas pastas de dente. Essa foi R$2,65,00, que é maior. E essa foi R$2,05. Lenço me desci dos R$5,30,00 pra Luna. Porque aonde eu vou, eu levo lenço, né, gente? É... Tudo bem que eu falei que eu ia dar uma parada nos lenços. Pra ver se é isso que tá causando infecção nela. É verdade. Eu acho que vou deixar mais pra gente usar. E nela eu tô... Passar um paninho molhado. Porque pra ver se não é o lenço que tá dando infecção. Me falaram disso, né? Se você já teve algum caso assim que você conheça, põe aí nos comentários. Porque a Luna tem infecção direto. Então, falava pra mim, será que não é o lenço umedecido? Então, acho que eu vou parar mesmo. Eu vou deixar pra gente nela. Eu vou limpar ela com um paninho. Até ver se é isso, né, gente? Absorvente R$8,50. Isso aqui é meu e Davi. Foram dois... Três detergentes. Tava R$1,45 o da Minoano. Eu gosto do de coco. Porque na hora que eu vou lavar a roupa, eu taco lá no tanquinho pra bater junto com sabão. Esse eu gosto de limpar de ladeira. E as minhas peças brancas, como essa, como essa e como as cadeiras, eu limpo com detergente de coco. E sim, gente, tem uma criança dormindo ali no chão. Ignorem. Tá? Ela dormiu, eu deixei ela ali quietinha até eu terminar. Ah lá, a Vitória já tentou levar ela pra cama, mas ela não quis ir. Esse aqui da Uau tava R$2,99. Limpeza pesada. Ele é maravilhoso. Tá bom? Esse sífilho tava R$3,05. A Vitória achou gostoso o cheiro, então a gente trouxe. É... Uau aqui. Esse eliminador estava R$2,49. Aí aqui ainda tem um condicionador que eu peguei esse da seda. Tava R$9,00. Tá tudo caro. Esse aqui tava R$7,00, que é pra mim, pra Vitória. Queria me depentear porque nós estávamos sem. E eu peguei isso aqui, gente, e nós lemos lá R$10,90. Mas, com certeza, a gente ou leu errado, porque a gente sempre dá é dessas, né? E passou por R$14,00, né? Mas eu trouxe isso aqui pro marido, ele vai gostar, porque ele gosta disso. Então, essas foram as coisas. E pra finalizar, a Vitória tá limpando umas coisinhas ali. Eu não vou mostrar detalhadamente, mas é pra casa da minha mãe que eu vou levar. Porque, deixa eu falar com vocês. Ai, gente, cansei. Então, as coisinhas que eu não mostrei detalhadamente são coisas que eu vou levar pra casa da minha mãe. Eu e meus irmãos vamos montar uma boa cesta pra ele e pro meu pai, né? E nós vamos lá entregar pra eles no domingo. Então, cada um fez uma lista e marcou coisas que ele ia comprar. Então, minhas coisas estão ali. Vou embalar. A Vitória já limpou tudo, eu vou pôr na sacola e depois da manhã a gente entrega. Meu pai, ele tem 66 anos, gente. Desde a pandemia ele tá parado. Seis trabalhar. E eu já dei entrada no benefício por idade e ainda não consegui. Agora, em janeiro, eu vou correr com ele de novo. Pra gente ver o que aconteceu que não tá saindo, né? Não adianta ir agora, porque nada tá sendo resolvido agora. Mas, entrou o ano, eu vou correr com ele pra resolver essa questão. E minha mãe é doméstica, né? Então, a situação pra eles também não tá fácil. Então, nós que somos filhos, ajudamos como a gente pode, né? Então, se você tem seu pai e sua mãe aí com você, eles precisam, ajude aí eles, tá bom? Pra que não falte nada pra eles também. Então, né? Bora levar a benção deles depois. Então, é isso. Essas foram as nossas compras. Graças a Deus, mais um mês, né? Nas minhas coisas da casa eu gastei 420. E depois eu comprei as coisas ali da minha mãe e ainda passei mais umas coisas junto que deu 170, né? Então, essas foram as coisinhas que eu comprei hoje. Graças a Deus, mais um mês. Deus abençoa que a gente pôde comprar. Eu chego em casa e falo pro Marcos, ai, eu tô assustada que tá tudo mais caro. Ao mesmo tempo eu falo assim, mas eu agradeço muito a Deus de eu poder comprar. Muito. De eu poder ir no mercado e falar assim, ó, vou levar isso, vou levar isso, né? Eu sempre que eu já contei isso pra vocês, que há muitos anos atrás eu não podia fazer isso. E hoje eu posso entrar no mercado e falar, viu, o que que você quer, Luna, o que que você quer? Ai, eu vou levar isso pro marido, eu vou levar isso pra mim. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, de verdade. Muito bom. Então, que Deus abençoe imensamente aí o lar de vocês pra que nunca falte nada. E que entre o ano aí com muita fartura, né? Muita prosperidade, tá bom? E não esquece daquele joinha maneiro e de se inscrever no canal, que é importante. Ativar o sininho pra não perder nada. Compartilhar com as amigas e venha fazer parte da nossa família. E a Vitória tá ali rindo da minha cara, como se eu fosse boba, né? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.